O orçamento não resolvia nenhuma das questões em que nós estamos de acordo. E isso é um problema. Eu queria chamar a atenção. Há um problema quando tentamos ter mais ou menos uma ficção de que tanto faz a esquerda ou a direita na emergência climática. É como nós estamos num carro que está a ir para o abismo e a direita quer acelerar. Porque na verdade representa os interesses económicos que vivem do petróleo e das indústrias poluentes que não querem mudar o sistema. E quem tem que apresentar por baixo para acabar com isso tem sido o PAN. Pois, mas quando o PAN diz que até pode fazê-lo com a direita, enfim, fará o quê? Esta clareza é muito necessária. Há uma proposta, no entanto, do PAN, que eu li com atenção e que ficou um pouco baralhada, que é a proposta do rendimento básico e incondicional. É uma proposta que é do PAN e é do LIVRE. Mas quando é explicada... Mas eu acho que esta é uma proposta importante. Ela quando é explicada parece que tanto a Inês como o Rui pedem um pouco de desculpa pela proposta. Dizem que é experimental ou que afinal não é bem assim. O rendimento é portanto pago pelo Estado, básico, que tem que dar para viver e incondicional para toda a gente. 10,5 milhões de habitantes. E a pergunta que lhe faço é como é que vai pagar esta promessa que faz de que o Estado vai garantir um rendimento que serve para viver aos 10,5 milhões de habitantes. E a pergunta muito rápida.